Vila Belmiro, Brasileirão 2002, vai começar da Vila, como joga o Santos Sereto. Com Fábio Costa, goleiro 1, 4, Maurinho, 2, André Luiz, Meiaduz e Alex, 3, Léo, 5, Paulo Almeida, 8, Renato, 11, Elano, 10, Diego, 7, Robinho, 9, Alberto, o técnico Emerson Leão. Loredo, São Paulo. Tem Rogério Senna no gol 1, Rafael 2, Amelie 3, Jan 4, Gustavo Neri 6, Júlio Santos 5, Fábio Simplício 7, Ricadinho 10, Kaká 8, Reinaldo 11 e Luiz Fabiano 9. Rapidando o jogo, Carlos Eugênio Simon com José Carlos de Oliveira com Altemir Hausmann. Arbitragem gaúcha, portanto, aqui na Vila Belmiro para o clássico Santos e São Paulo. São Paulo que foi na melhor campanha e o Santos que foi o oitavo colocado na fase de classificação. Sendo que já vai trabalhando, o Robinho já está chegando na bola. Diego. Não temos sol aqui na baixada. Muito calor. Aí o Simon no detalhe para você, o árbitro FIFA. Escalado para apitar o clássico paulista dentro desse campeonato brasileiro. Maurinho. Renato. Colocou na frente para o Elano. Chegou Jean. Chegou o zagueiro do São Paulo e tirou lá de trás. Luiz Fabiano acabou tocando a mão na bola. O terceiro do Santos aqui já explode pedindo cartão para o Simon. Olha o Elano. Renato toca de primeira para o Maurinho. Chegou no fundo. Outra vez veio fazer a cobertura aqui o zagueiro Jean. lateral para o Santos. Comecinho de jogo na Vila. Tira dali o Jean. Chega na bola Luiz Fabiano. A marcação do André Luiz. O Apto entendeu como saída limpa de bola lateral para o Santos. O detalhe aí você viu o André Luiz. Está revendo aí como foi a jogada. Kaká toca de primeira. Estava tentando fazer a ligação com o Fabiano. Passe do André Luiz para o Elano. Foi pelo alto. Não foi bom. Lateral para o São Paulo. Está aí o Kaká no detalhe. O Elano coloca essa bola para fora. É nova reposição para o time do São Paulo. Gustavo Nery colocou essa bola na frente para o Luiz Fabiano. Alex sai jogando com o André Luiz. Lançamento lá na frente para o Alberto. Chegou Jean. Chega a Amélie. Amélie protege. Tiro de meta para o São Paulo. Primeiros movimentos da partida. Primeiros dois minutos de jogo. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Roberto Viverino. Que está de olho aqui no jogo. Para ver como estão em campo São Paulo e Santos. Santos e São Paulo. Vai jogando por ali o Amélie. Tentava fazer uma ligação com o Kaká. Chega na bola Elano. Deixou para o Maurinho. Evitou bem o Kaká. Torcida do Santos gostou. Paulo Almeida. Renato. Tinha falta. O Ato esperava pela vantagem. Acabou marcando essa falta. Agora favorecendo a equipe do São Paulo. Sofrida pelo Júlio Santos. Está aí o 10 da Vila. Aqui é o Diego. Aumentávamos aqui antes do jogo. Tem uma faixa aqui chamando a atenção. Olha a jogada do Maurinho. Uma faixa aqui chamando a atenção do garoto Diego. Torcedores do Santos. Que liga para ele jogar a bola. E para esquecer um possível contrato com o futebol do exterior. E o Diego assimilou bem as críticas. Disse que a torcida só cobra de quem tem potencial. E ele vai assumir a responsabilidade como um dos principais destaques do Santos. Chegou a Melli. E a bola para o Renato. Dominou bem a bola. Chegava por ali o Kaká. Lateral para o Santos. Santos está tomando a iniciativa do jogo. Maurinho. Lá na frente para o Elano. O Alberto está por ali. Está aí o Alberto. Maurinho. De primeira colocou na área. Ricardinho. Difícil para o São Paulo sair lá de trás. Roberto Riverino nesse comecinho aqui na Vila. É. Você vê a impressão que dá. Que o Leão põe o seu time em marcação. Não dá espaço para o time de São Paulo articular jogar. É a dificuldade que tem. É marcação praticamente homem a homem. Não dando espaço para o time de São Paulo tocar essa bola. Já está. Loredo. E o São Paulo que não tem o Maldonado. Perdeu o Gabriel no treinamento de ontem. De uma torção no tornozelo do jogador. Ele fez teste ainda aqui no venciário da Vila. Mas não suportou as dores. Por isso foi vetado. E Rafael aparece como titular na lateral de São Paulo. E agora a primeira participação do Reinaldo. São Paulo consegue passar no meio de campo. Olha o Reinaldo. Chegou por baixo para fazer o desarme. O André Luiz. Estragou um pouco o gramado ali. Mas conseguiu colocar a bola para fora. Público excelente aqui na Vila. Como já era esperado. E o policiamento cuidando para separar as torcidas. Aí a torcida do São Paulo. Ficou até um espaço ali. Para separar as duas torcidas aqui na Vila. O que é sempre muito prudente. Olha o Léo. Colocou ali pelo meio. Colocou mal. Chegou o Gustavo Nery. Júlio Santos. Levantou lá na frente para o Luiz Fabiano. Nuno que recebeu, ajeitou e mandou para o gol. Isso que o Santos não quer. O treinador Hermes de Leão. Dar esse espaço. O jogador de São Paulo. Levantar a cabeça e ser meu companheiro. Por isso essa marcação. Que o Leão quer. Que ele faça no time do São Paulo. Maurinho. E agora uma falta do Gustavo Nery. Simão estava bem perto do lance. Ele está revendo aí como foi o lance. A jogada. E a falta cometida pelo ala esquerda do São Paulo. Esse número seis aí. Rogério Senna já começa a arrumar a parede ali. Vai colocar só dois. Ficou só um na verdade. O Simão faz a sinalização ali. Está ali o Simplício. Quem vai bater é o Elano. Seis minutos de jogo na Vila Belmiro. Simão tomou distância. Apitando, autorizando. Elano levantou. Saiu a defesa. Saiu o time do São Paulo. Ficaram cinco jogadores do Santos. Você está vendo aí na repetição. Todo mundo impedido. E bem ensaiado. Saiu todo mundo ao mesmo tempo. E isso é importante. Bem ensaiado. Bem executado. Está aí o capitão Rogério Senna. 0 a 0 na Vila. Subiu o André. Olha o Santos de novo. Elano. Maurinho. Maurinho ali tem dificuldade. Protege a bola. Renato chegou para ajudar. Levantou lá para o Elano. Só na proteção ali o Rafael. A bola bateu por último no peito do jogador do São Paulo. Me deu a impressão. Vamos ver aqui o lance. A bola é puxada. Quer ver? É. E ela bate no rosto, na verdade. No número dois do São Paulo. Ele marcou a falta. Não foi lateral, não. Foi falta. Subiu lá atrás o Paulo Almeida. Fabiano tocou no meio. Simplício. Tentou escapar. Já chegava ali o Diego. Toca na bola o Alex. E aí o Robinho. Na segunda vez que ele toca na bola no jogo. Domina por ali. Meteu na direita para o Renato. Aqui pelo lado direito. Ele arriscou. Subiu a bola do Renato. Mas deu um clarão ali. O Santos nos últimos oito jogos. Perdeu cinco, né? Foi isso que quase deixou o Santos fora dos oito. Caiu o Rogério. Segundo o técnico Emerson Leão. O Santos caiu de rendimento nos últimos jogos. Pelo excesso de ansiedade para conseguir a classificação. E por isso ele quer um time mais tranquilo hoje. Jogando mais relaxado. Você viu ali nas finalizações. Uma finalização para cada lado. O Maurinho atravessou. Colocou do outro lado lá para o Léo. O Léo quer a dúvida para vir para o jogo. Alex. Caiu o Léo. Meteu na frente para o Alberto. A bola vai escapar. Escapou realmente. Tiro de meta para o São Paulo. O lance era bom para o Alberto. De repente ele deu uma escapada ali pela esquerda. Mexeu com a sua canhota e a bola fugiu. Ele deu um divino para ter uma pena na outra para a bola. Para tentar enganar o seu beck. Mas a bola saiu cumprida. Mas a disposição do time do Santos é impressionante. O Jota até aqui. Apesar que é início de partida. Não sei se tem condição de manter esse ritmo. Essa pegada que está tendo. Não dando espaço realmente para o time de São Paulo. São Paulo ainda não chegou na área do Santos. O goleiro do Santos. O Fábio Costa que está voltando ainda não trabalhou. Lançamento agora para o Reinaldo. Vamos ver se ele chega a tempo. Chegou a tempo. E a primeira participação do Fábio Costa. Está jogando com o Léo. Renato. São nove minutos. Está aí o goleiro Fábio Costa. Voltando. Para o time do Santos. Depois de quase oito meses parado. Fábio Costa que se machucou. Nos treinamentos na Vila Belmiro. A última partida que ele fez foi no dia 14 de abril. No Rio São Paulo contra o Bangu. Maurinho. Alberto de primeira. Diego. Renato. Chega Léo. Chegada do Santos ali com o Léo. Levantou. Tranquilidade para o Rogério. E Jota, você observa que o Santos. O São Paulo não é um time que marca muito. É um time mais preocupado em atacar do que defender. Olha esse jogador. Entendeu? Então o Santos tem mais facilidade de trabalho. Você vê jogador do Santos em setor meio de campo. Sempre tem a opção de receber a bola. Olha aí, Jota. Luiz Fabiano. Chegou travando ali o Alex. Escanteio. Para o time do São Paulo, né? Luiz Fabiano está indo ali para a área. Você está revendo como foi o lance. Chegou bem ali o Alex. Travou. Colocou para fora. Vai bater o escanteio. Fábio Simplício. Não tem muito espaço ali o Simplício, não. Você viu a dificuldade dele, ó. Está todo mundo trabalhando ali. E o Simplício não está muito à vontade. Colocou o pé direito. Fechadíssimo o Paulo Almeida. Subiu ali o Alberto. O Améli estava lá. Está valendo. O jogo está seguindo. Simplício e Paulo Almeida. Melhor aí para o capitão ou do Santos? Deposição para o Kaká. Ricardinho. Kaká. 11 minutos de jogo na vila. Céu encoberto aqui na baixada. Gustavo Neri. Simplício. Coloca na área. Bola bateu no Gustavo Neri. Maurinho tirou. Tocou de primeiro o Diego. E a saída do Santos lá de trás agora com o Elano. Quem voltou para desarmar foi o Kaká. Vai com a bola o Léo. Alberto. Marcado pelo Amélio ali. Cercado pelo Amélio, né? Luiz Fabiano. Traz aqui pelo meio. Reinaldo caiu. Caía com ele o Alex. Está marcada a falta do jogador do Santos. Simplício. Quatro faltas cometeu o Santos. O São Paulo só cometeu uma até agora. Gustavo Neri. Grande lance em cima do Maurinho. Chegou André na cobertura. E o Maurinho se recupera. Renato. Diego ali pelo meio. Vai conduzindo ali o 10 do Santos. Robinho está lá pela esquerda. Agora encostou um pouco o Robinho. Ele faz a jogada com o Maurinho. Maurinho levantou. De cabeça o Elano gira e coloca para fora. Uma boa opção no time do Santos aqui. O Maurinho livre. Porque a obrigação do Ricardinho é um jogador técnico, jogador lento, não é um jogador de marcação. Então, realmente o Maurinho aqui tem um espaço enorme para trabalhar. E agora essa opção do time do Santos está correta, o Leão. O que ele fazer é não deixar o time do São Paulo jogar. Claro que não vai ter todo 90 minutos não conseguir deixar o time do São Paulo jogar. Mas dificultar o máximo. Observações de Roberto Vivemino para você que está acompanhando aqui da Vila. Santos e São Paulo 0 a 0 o primeiro tempo. Gustavo Neri. Reinaldo. Simplício. Veio de ladrão ali o Robinho. Renato. Outra vez aparecendo por aqui o Maurinho. Diego. Maurinho não se mexeu. Agora sim. É para ele a bola. Escapou do Gustavo Neri. Escapou também do Simplício. Maurinho coloca na frente para o Diego. Está aparecendo lá do outro lado o Léo. Chegou o Alago Santos de pé esquerdo. A bola tocou no Jean. Rogério. Foi empurrado ali. Tem falta, né? Claro que foi falta do Elano em cima do Rogério Sênio. O Simon vai lá e confirma. E o São Paulo está incomodado. O Jota com esse sentido de marcação aqui no Santos. Você vê que ele não consegue atacar. Não consegue até aqui, pelo menos. Nós temos 14 minutos. Articula a jogada. O Santos bem. Usa o contra-ataque e joga na velocidade. Aí o Rogério Sênio foi jogado para dentro do gol. Você viu na repetição. Com bola e tudo lá pelo Elano. Subiu o Paulo Almeida. Lateral para o São Paulo. Está aí o Cacá no detalhe para você. O Reinaldo trabalhando lá com o Rafael. O Simon está parando o jogo. Está marcando mais uma falta. Agora favorecendo o São Paulo. Olha o Ricardinho pegou a bola para bater. São Paulo, por enquanto, só tem o Luiz Fabiano na área. Você está vendo o Cacá ali conversando. Estava conversando com o Rafael. Veja o goleiro Fábio Costa. O Jean está na área. O Amelio também está chegando. O Ricardinho levantou. Fábio Costa. Fez uma pose ali. A torcida do Santos gostou. Ainda em relação ao Fábio Costa. Passou por uma cirurgia no tornozelo. Como eu disse, não joga há quase oito meses. E já está treinando com bola há 45 dias. Mas treinamento coletivo com o time do Santos só essa semana. E por isso a preocupação com relação ao ritmo de jogo. Passamos de 15 minutos. Maurinho, Elano, Diego de primeira, Robinho. Gustavo Nery tirou. Cacá está tentando escapar aqui. E escapou do Renato. E vai embora o Cacá. Luiz Fabiano está chegando na área. Reinaldo está chegando também. Luiz Fabiano. Cacá. Simplício ali pelo meio. Tem jogo com o Simplício. Errou. Robinho chegou atrapalhando ali o Simplício. Ele mandou a bola para fora. O Fábio Simplício, Jota, que marcou o primeiro gol como profissional no São Paulo. Aqui na Vila Belmiro, na Copa João Avelange de 2000. Batendo o Fábio Costa. Subiu lá o Alberto, não pegou nada. Jean. Aí o Alberto. Marcado pelo Júlio Santos. Simão estava bem perto, marcou a falta. Bateu rápido o Santos. Olha o Maurinho. Olhou, olhou, tocou para dentro. Tirou a Mélio. Ricardinho toca aqui para o Gustavo Nery. Ricardinho. Zero Santos, zero São Paulo. Zero a zero na rodada do Brasileirão. Simplício toca bem para o Cacá. Está chegando o Rafael lá pela direita. Olha que chegada do São Paulo. Rafael colocou para dentro o Reinaldo. A bola bateu no pé de apoio do Reinaldo. Aí que o Santos tem que tomar cuidado nesse contra-ataque. Contra-ataque é mortal. Você vê quantos jogadores do São Paulo contra o Santos? Muito pouco. Essa ansiedade do Grão Gal. Tem a tranquilidade também. Elano arriscou. Acertou o Jean. Volta para ele. Jogo solto na Vila. Renato colocou na frente para o Elano. Subiu o Cacá. Fabiano. Tem falta. Falta cometida pelo Alex na interpretação do Simon. 18 minutos de jogo na Vila. Simplício. Derrubado pelo Diego. Garotada do Santos ali. Você viu os torcedores do Santos. Está todo mundo se acotovelando aqui na Vila. Para ver o jogo. Para ver o espetáculo. Aí o Fábio Costa. Ricardinho ajeitou. Fábio Costa não pediu ninguém na barreira. Não tem ninguém. Vamos ver a cobrança do Ricardinho. Simplício também está ali. Simon sinalizou ali o local da barreira. Não ficou ninguém. Ricardinho colocou para a área. Tirou o André. lateral para o São Paulo. Estamos chegando a 19 minutos de jogo. Zero Santos, zero São Paulo. Ricardinho. Boa bola para o Gustavo Nery. Rolou bem para o Cacá. Para fora a bola do Cacá. O Santos não marcou o Cacá ali. É, deixaram livre. Essa marcação, essa pressão, Jota. Um que escapa, que não pensa. Você viu o Cacá. A situação ficou. Bateu bem. Pena que a bola saiu. Melhorou o time do São Paulo. Começa a encontrar esses espaços. E para ele é excelente. Começa a trabalhar um pouco mais a bola. Bronca do Leão em cima do Elano e do Renatinho. Segundo o Leão, o Santos está deixando o meio livre. Estamos chegando a marca de 20 minutos. Primeiro tempo na Vila. Robinho. Ainda Robinho. Marcação em cima do Robinho ali do Júlio Santos. Júlio Santos estava na perseguição ali o Robinho. Simon vai lá e tenta colocar a ordem na casa ali. Está bravo ali o Gaúcho. Veja como foi o lance. Falta a batida. Bola na frente para o Robinho. Muito na frente. Tiro de meta para o São Paulo. Roberto Rivelino. 20 minutos de jogo. O jogo está bom, Riva. Jogo bom. Movimentado. A marcação do São Paulo já conseguiu encontrar seus espaços. Mas a opção do Leão é correta. Não deixar o time do São Paulo jogar. Mas é humanamente impossível. Todos os minutos, todos os segundos. Não fazer o São Paulo jogar. Claro que em certos momentos vai ocorrer o que ocorreu. E o São Paulo é perigoso. Tem qualidade. Esse é o grande problema. Estava chegando ali o Leão. Mas já estava sendo marcada uma falta cometida pelo Diego. 0 a 0 na Vila. Primeiro tempo. Passamos de 20. Vai bater a falta ali o Améli. Você está vendo aí o garoto Diego. E o Carlinho está perto da bola também. Olha o Rafael. Chegou na cobertura o André. Estava aparecendo bem de novo ali o Ala Rafael. E outro jogador que começa a encontrar o espaço, trabalha a bola para cá. A bola começa a chegar nos seus pés. Está aí o Leão. Está chamando o goleiro Fábio Costa. A cabeça lá para o São Paulo. Ricardinho. Desarmado. Confirmando, Loredo, por favor. O André está com a 2 e o Alex com a 6. É isso? É, confirmando. André Luiz com a 2. É o que eu estou falando aqui na transmissão. Perdão, perdão, Jota. Perdão, Jota. Houve uma inversão na camisa. Então o André Luiz. André Luiz é o 6. E o Alex é o 2. Houve uma inversão na camisa em relação à escalação divulgada pela assessoria de imprensa do centro. Está legal. Está aí o Simplício. Colocou na entrada. Tirou o 6 e o André Luiz. Tem uma falta. O Alberto está caído lá no meio. Caiu e caiu. Não caiu legal ali o Alberto ali no meio do campo. Jota, e hoje é o primeiro jogo do zagueiro Amélie do São Paulo aqui na Vila Belmiro. E ele chegou a declarar nesta semana que nunca sentiu pressão em jogar em La Bombonera quando atuava pelo San Lorenzo. E que no Brasil sempre ouviu falar de Morumbi, Maracanã, de Pacaembu. E que nunca havia ouvido falar da Vila Belmiro e de pressão na Vila Belmiro. Vem a bola para o Leão. E o Rivelino falava do Kaká que está ganhando espaço. O Leão já percebeu, chamou o Elama agora para uma conversa em particular pedindo para uma atenção especial no Kaká. Maurinho. Levantou para a área, tirou Amélie. Vamos deixar bem claro então. O André Luiz é o 6, o Alex é o 2. Está corrigido então. Exatamente, mas não foi isso que foi divulgado pela assessoria do Santos. Perfeito. Olha o Fabiano. O Fabiano escapando bem ali pelo meio. São Paulo tenta chegar. Tirou o Alex. Volta o São Paulo. Kaká. Ricardinho. Vai soltar a sua esquerda. Pegou fraco, facilitou para o Fábio Costa. Tava revendo ali como foi o lance. Enquanto isso o Santos já tem a bola com o Diego. Vai chegando. Bola do meio para o Ganato. Estendeu aqui para o Maurinho. De primeira para o Elano. Girou o corpo. Rogério. Subiu o Luiz Fabiano. Subia com ele lá o Alex. O Simo mandou seguir. Jogada limpa. Paula Almeida. Ricardinho. Belo toque do Ricardinho na percepção, na passagem do Gustavo Neri. Elano. Estamos chegando a 25 minutos do jogo. Maurinho. Diego. Tentou uma graça ali agora o Diego. A torcida do Santos, evidentemente, não gosta. Paula Almeida. Dessa torcida do Santos gostou. Bola para o Maurinho. Chegou. A bola toca no Júlio Santos. Escanteio para o Santos. Aqui o Maurinho quer aproveitar melhor aqui a situação. Ele tem espaço, mas no último passo, a última jogada sempre entra. Quer aproveitar esse espaço aqui o time do Santos. Escanteio para o Santos com 25 minutos de jogo. Quem está chegando para bater o escanteio é o Diego. Primeiro escanteio para o time do Santos. São Paulo já bateu um. Ricardinho. Travado ali pelo Maurinho. O próprio Ricardinho aí para fazer a reposição, não. Vai deixar para o Gustavo Neri. Tentou uma graça ali. E olha o Robinho. Vai chegando ali pelo meio o Robinho. Tentou escapar do Aneli. O Simon achou que não houve a falta, hein? Tudo bem. Eu acho que ele deu vantagem. Mas o jogador do São Paulo cortou. Ele devia ter apitado. E o Leão quase entrar em campo. É certo, Leão. Está certo o Leão. Fizeram falta realmente no Robinho. Olha o Leão bravo aí, ó. Vamos rever aqui o lance, ó. Será que foi, Rival? Parece que ele escorregou, hein? Não sei. Vamos ver aqui. Ou foi tocado por trás. O Júlio Santos tocou por trás do pé. Tocou. Sutilmente. Sutilmente tocou. Deu contra pé, deslocou o Robinho. É verdade. Está caído ali o número 2 do Santos, que é o Alex. Santos cometeu 10 faltas e o São Paulo 5. Você está vendo o Amélia aí conversando com o Gustavo Nery. Vai bater a falta, Ricardinho. Coloca pro Gustavo Nery. Com 27 minutos do primeiro tempo. Está cá. Maurinho chegava. Fala bateu no Alberto. Júlio Santos está recuando pro Jean. Simplício. Júlio Santos. Tranquilidade ali pro André Luiz. Sai jogando, Leão. Vai se soltando ali pela esquerda do Leão. Escapou do primeiro. O Amélia fez a cobertura. Chegou na bola o André. Paulo Almeida. A única opção é o Maurinho. Coloca na frente pro Elano. Maurinho. Chegou na bola. Levantou. Robinho está lá do outro lado. Subiu pra tirar dali o Rafael. E a bola é do Robinho. Vai pra cima do Rafael. Tá aí o Robinho. Nunca se sabe pra de que lado ele sai. Rafael e Robinho. Chega também o Simplício ali. Lateral pelo Santos. E o Rafael ficou reclamando de uma cotovelada do Robinho. O Simo mandou ele jogar a bola. Renato. Levantou pra área. Saiu o Rogério. E o Elano tava lá de novo com o Rogério. Rogério Senna pra reposição. Luiz Fabiano. Chegava ali o Léo. Bizarro do Léo. André. Deixa com o Renato. Bola curta ali pro Renato. Hoje a função do Renato praticamente é o terceiro zagueiro. Você vê que ele fica ali. Tá sempre ali protegendo. Porque ele tem que pegar ou o Kaká ou o Luiz Fabiano ou o Topo Renato pra sobrar aqui um zagueiro. Bola metida na frente pro Reinaldo. Chegou o Alex. E o Renato Jota é o único jogador do Santos que participou de todas as partidas do Campeonato Brasileiro. E com um detalhe. Não recebeu nenhum cartão. É o jogador mais disciplinado do Santos. Ricardinho. Deixou bem agora pro Júlio Santos. Tá impedido lá Luiz Fabiano. Marcou Altemir Rausman. Paulo Almeida. Recebendo o Renato. Já ligou lá na frente o Robinho. Escapando do Rafael. Chegou ali no fundo. Simplesmente já tava chegando de novo pra ajudar o Rafael lá. Renato colocou na área. Alberto. Atenção. Elano. Alberto. Gol. Do Santos. Alberto. 30 minutos do primeiro tempo. Numa bola que ficou ali na entrada da pequena área. Esperando uma definição. E no fim o Alberto bateu cruzado. Sem chance pro Rogério Senne. O Santos faz 1x0 aqui na Vila. É um cruzamento. É um cruzamento. O luto do Santos. Gol de número 47 do Santos. O Alberto fez o gol. Tirou a camisa. Veio comemorar aqui com o Leão. E esqueceu de voltar pro campo. Aí tomou uma bronca no Emerson Leão. 1x0 pro Santos. Gol do Alberto com 30. Agora 32. 2x0. 3x0. 2x0. 2x0. 3x0. 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 4x0. 3x0. 3x0. Rolando pro Gustavo Nery. Levantamento pra área do Gustavo Nery. Subiu Luiz Fabiano. Tirou dali o André. Tirou o Rafael. Simples. Robinho tenta roubar. Um puxou a camisa do outro ali. Agora o Simon tá parando pra marcar a falta. O jogo vai ficando cada vez mais complicado pro Carlos Eugênio Simon. E ele já sabia disso e nós também, né? Mas até aqui tá bem. Agora a TV é disciplina. Até agora eu preciso mostrar realmente um cartão. Não houve falta pra cartão até agora. Eu acho que o Simon tá mantendo a disciplina. Paulo Almeida. Ele tá na frente pro Melano. Mauro Almeida. Mauro Almeida. Elano. Ricardinho de ladrão. Rogério Senna de primeira. Chega na bola ganado. Diego. Não tinha muitas opções. Vem a bola pro Maurinho. Coloca na frente pro Diego. Olha o Santos chegando de novo. Quem tirou foi o Amélie. Ricardinho. O Amélie tá dando bronca em todo mundo lá atrás. Porque o time de São Paulo ninguém marca. Ele não quer atacar também. Você vê que o Júlio fica no espaço e não marca nada. Fábio Simples não tá marcando ninguém. Então o Santos tem essa total liberdade. Olha o Kaká. Reinaldo tocou na frente. Tranquilo, Fábio Costa. E o técnico Oswaldo de Oliveira, Jota, tenta passar orientações ao time do São Paulo. Mas encontra dificuldade com todo o barulho dos jogadores escutarem o pedido do treinador. Alberto. Deixa pro Diego. Santos marcou aos 30 minutos com o Alberto. Estamos no primeiro tempo. 1 a 0, Santos. Cobinho, Maurinho, Renato. Viu o Léo lá pela esquerda e meteu a bola no Léo. Chegou. Acreditou. Rogério Senni. A defesa em dois momentos lá do Rogério Senni. Você tá revendo aí, ó. Certo, Jota. Estou falando. Você vê a liberdade que tem o jogador do Santos? Tudo não recebe. Não há marcação. Então o São Paulo tem um potencial na frente? Realmente tem. Tem jogador que qualquer um pode desequilibrar, fazer o gol, no empate. Até pode acontecer. Mas tem que saber marcar. E ninguém marca. Por isso que eu falei a pergunta do Maldonado. Jogador importantíssimo no esquema de São Paulo. Faz falta. E muita falta. Você viu nas finalizações. Quatro finalizações do Santos. Quatro do São Paulo. Simplício. O Diego veio perguntar aqui pro Léo. Quem é que marca o Simplício? Há uma confusão nesse sentido na marcação do Santos. Ricardinho. Colocou lá no meio pro Gainaldo. Enfiou pro Luiz Fabiano. Chegou o Maurinho. Alberto. Agora bateu na canela do Alberto. Pressionado ali pelo Gustavo Nery. Tirou de lá. Chega na bola Gian. São Paulo tá perdendo aqui na vila. Simplício. Caiu o Fábio Simplício. Se deslocou ali pra receber essa bola Reinaldo. Tem o Cacá pertinho dele ali. Olha o Cacá. Simplício. Reinaldo. Contornou a jogada. Enfiou pro Luiz Fabiano. Dominou. Cortou. Ricardinho tá no lance. Chega Rafael. Caiu ali. Tomou a falta do Léo. Perto da área. A jogada de a falta cometida pelo Léo. No Rafael. Rogério Senni tá indo lá. Ricardinho tá ajeitando a bola. Cê tá vendo aí o Léo. E o Rogério tá chegando pra bater também lá. Fábio Costa arrumou a barreira. Simplício já sinalizou. A barreira tem que ficar ali. Rogério e Ricardinho. E aí o Fábio Costa, né? Tem um canhoto e tem um destro ali. Vamos ver qual é a definição do São Paulo. É o Rogério. É o Rogério. Bateu. A barreira subiu. É escanteio para o São Paulo. Aquele setor ali o canhoto é melhor. Porque a bola faz o contrário. Sai do goleiro, vai pro gol. Mas agora tá invertendo muito. E tem um canhoto maravilhoso, que é o Ricardinho, que bate muito bem. E é ele que vai bater o escanteio para o São Paulo. 37 para 38 do primeiro tempo. Levantou a Melli. Correu bastante pra evitar a saída da bola aqui o Alberto. Vai puxando lá de trás. Ó, zero pro centro. O gol desse que passou a bola aí o Alberto pro Maurinho. Gustavo Nery na frente dele. Maurinho. Lá que marca a falta. Simão marca a falta do Gustavo Nery. Tá aí o lance. Esse é o Gustavo Nery. Tá aí o Leão conversando com o Paulo Almeida. Congério arrumando a barreira. E esse lado aqui tá uma avenida. Ninguém tomou providência, hein? Maurinho faz o que quer aqui. Recebe a bola ali. Todo mundo. Somente eu acho que deveria aproveitar um pouco mais. Mas essa oportunidade que tá tendo. Tá aí o Rogério Senni. O Elano aqui vai bater. Só ficou simplício ali. Vai levantar a bola o Elano. Simo apitou. Levantou o Elano. Mergulho do Alberto. Zagueirão tá lá. Escanteio. Escanteio para o Santos. Você tá revendo aí como foi a jogada? Esse aí é o André Luiz. Esse número dois. Olha o Alex. É a dupla de zagueiros do Santos na área do São Paulo. Bateu o Diego. Rogério Senni tira. Rafael e Léo. Boa jogada do Léo. Robinho. Chega Robinho. Renato. Bola bater no Gustavo Nery. Fica reclamando a torcida do Santos. O Cacá tá puxando aqui pelo meio. Foi desequilibrado pelo Robinho. Tem pressa pra bater ali o Cacá. O Santos não deixa. Quase 40, hein? Nós já chegamos aí nos 40 minutos do primeiro tempo. Reinaldo. Cacá. Desarmado. Bem desarmado pelo Renato. Maurinho. Tá marcado uma falta agora contra o São Paulo. Levantou o braço esquerdo aí o Simão. Jogada perigosa do Júlio Santos. É, e esse Júlio Santos tá perdido no campo. Não marca, não arma. Praticamente tá sem função alguma. Maurinho. Meteu a bola no Diego. Tentou escapar. Caiu, não houve nada. O São Paulo vai sair com o Gustavo Nery. E agora o Ricardinho. Reinaldo e Luiz Fabiano ali. Ricardinho adiantou demais a bola. O Paulo Almeida aproveitou, travou e colocou pra fora. Rinaldo e Luiz Fabiano. Reinaldo. Esse é o Júlio Santos. Simplício. Ricardinho. Simplício. Bola passou pelo Kaká. Aí o Léo. E outro problema de São Paulo. Não usa as laterais do campo. Muito pouco. Gustavo aparece pouco. Rafael muito pouco. Então, a funilha muito o seu jogo. Alberto marcado ali pelo Amélie. Perseguido ali pelo Amélie. Léo. André. Paulo Almeida. Volta a bola pro André Luiz. Léo. Santos vai temperando aí. 41 pra 42 no primeiro tempo. Tá ganhando o jogo. Paulo Almeida. Alex. Diego. A bola desviou. O Elano desarmado pelo Amélie. Simplício tocando pro Júlio Santos. Tinha ladrão ali. Gustavo Nery. Maurinho por baixo. Coloca pra fora. Vamos para o final do primeiro tempo aqui na Vila. Elano também coloca pra fora com vontade. O time do Santos veio como se quem não tivesse almoçado. Tá com uma fome? Viu isso, Fabiano? Ricardinho tá caído. Reinaldo. Rafael tava se apresentando lá pela direita. A bola foi chutada pelo Reinaldo pra fora. A bola foi chutada pelo Reinaldo pra fora. E aí, atendimento agora ao Ricardinho, também ao Elano. Os dois vão se levantando. E aí, atendimento agora ao Ricardinho, também ao Elano. Olha o Maurinho. Alberto. Maurinho se afobou. Vem a bola pro Léo. 44. E o gol, o São Paulo sentiu o gol do Santos, hein? Ele veio tatuado. Não queria mais. E o Santos vem, olha aqui, aproveitar esse espaço. Olha o Elano, ó. De primeira virou pro gol. Subiu a bola do Elano. Vai subir a placa também. Mais um. Um minuto. É, o jogo andou bem, né? Só pede um minuto o Carlos Eugênio Simon. Você viu ali a reação do torcedor do Santos. Na finalização do Elano. Tá aí o Simon. Vai terminar o primeiro tempo na Vila. Vai dando. Santos aqui, um a zero. Gol de Alberto. Gian. Júlio Santos. Gustavo Nery. Trazendo a bola aqui pelo lado esquerdo. Kaká. Adiantou demais o Kaká. Júlio Santos. Mete essa bola pro Amélie. 45 e 30. Rafael. Simples. Vai terminar. Rafael. Reinaldo. Simons olhou ali pro relógio. Simples. Reinaldo. Kaká. Olha o Kaká chegando. Paulo Almeida tá acompanhando. Ele bateu. Gol. Kaká para o São Paulo. Em cima da hora. 46 no primeiro tempo. Fugiu pelo lado esquerdo. Escapou do Paulo Almeida. Bateu pelo alto. São Paulo empata. Um a um. É que faz a diferença do que eu falei. Em qualquer momento pode fazer a diferença do jogador de frente. Mas não jogou o primeiro tempo. Bom, bem o São Paulo. Realmente teve dificuldade. O Santos marcou bem. Mas o Paulo Almeida agora marcou errado o Kaká. Fiquei atrás do Kaká. Deu espaço pra ele levar essa bola pro fundo. E a jogada individual empatou o jogo. E até se você for analisar, achei o Santos melhor. Nesse primeiro tempo. Mas teve a felicidade. Só pode empatar. Termina o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo na Vila. Um a um. Vamos lá para o gramado então com o Sereto e com o Loredo. Está aqui Alberto. Jogaça. Não gol de um lado, gol do outro. Jogo disputado. É, realmente. O jogo... Saberíamos que ia ser difícil assim. Fizemos o gol impondo nosso ritmo. E infelizmente pecamos mais uma vez por detalhes bobos. A marcação estava boa. Com uma falha que tivemos, deixamos um jogador de grande técnica conduzir e finalizar. Isso é um erro grave na final. Loredo. Vamos ver aqui o Kaká, autor do gol do São Paulo. Estamos empatados de novo. Vou estar com calma que a vantagem ainda é nossa. Agora o primeiro tempo foi ruim do time. O gol importante no final, Kaká? Não, não achei ruim. A gente perdeu as oportunidades. Lá, claras. Não fizemos. Está empatado, justo. Muito bem. Final de primeiro tempo. Você está vendo a escapada aí do Kaká. Aos 46, né? O Simon pediu um minuto. Aos 46, o Kaká escapou e fez esse gol. Está tudo igual aqui na Vila Belmiro. Um para o Santos, um para o São Paulo. A pita, Carlos Eugênio Simon. Começa agora o segundo tempo aqui na Vila Belmiro. Minuto de silêncio foi para Elias Ogbi. Tio do presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará. Caiu lá o Elano. Tirou dali o Jean. Chega a bola no Maurinho. Começa o segundo tempo. O Santos já fica com a bola. O São Paulo tenta roubar. Bola colocada para fora pelo Elano. Caiuca a posição para o Gustavo Nery. São duas equipes aqui que, somados os gols das duas equipes, deu mais de 100 nesse campeonato. 46 do Santos, 47 com esse de hoje. 58 com o de hoje do São Paulo. André. Tirou de lá. Afastou de lá o André. Chega Jean. Alberto com ele. Quem tocou na bola foi o Alberto. A bola é do São Paulo. O assistente estava dando lá para o outro lado. O Alberto que correu para pegar a bola, mas a bola é do São Paulo mesmo. Gustavo Nery. Maurinho não pegou. Marcação lá do Alex. Torcedores aqui na Vila Belmiro, em todos os pedaços aqui da Vila Belmiro. Em qualquer espaço tem torcedor. Só não tem torcedor onde a polícia não deixa, né? É aquela parte que isola uma torcida da outra. Ali não pode ficar. Mandou para frente o André. Alberto. A bola passou pelo Elano. Chegou Júlio Santos. Kaká. Renato. Gustavo Nery. Renato. Interceptou. Dominou. Luiz Fabiano está voltando para marcar. O Renato vai chegando. Colocou na área. Chegou Rafael. Meio desajeitado. Diego subiu. Não pegou nada. Simplício. Aí o Simplício. Coloca mal ali no meio. O Elano tentou cortar. Júlio Santos consertou. E o Simplício vai com ela. Reinaldo. Adiantou demais. Paulo Almeida. Robinho. Olha o Robinho. O Amélio na frente dele. O Júlio Santos acompanhando. O Amélio deixou o braço. O Amélio estava correndo. Meio de lado. Meio de costas. Não estava bem na marcação. Aí fez a falta, né? Olha o lance aí, ó. É que o Robinho cortava para dentro e para fora. Ele não sabia que lado ia, Júlio. Então confundiu a marcação do Amélio. Confundiu a cabeça do Amélio. Está aí a falta do Amélio. Veja lá o Rogério. Comecinho do segundo tempo. Quem vai bater é o Léo. Só tem o Simplício ali. Veja ali como está o interior da área do São Paulo. É o Léo. Levantou. Alberto girou. Travado na hora pelo Amélio. Mas o Ato está levantando o braço aí, hein? Já estava marcando o impedimento do Alberto. Ó, e estava mesmo. Vamos ver se estava mesmo. Estava. Estava um pouco. Você toma como referência a linha da pequena área. Você vê que ele estava adiantado. Kaká. Olha o Kaká chegando. Cruzou no meio para o Luiz Fabiano. A bola passou por ele. E lá o Maurinho deixa sair. Tiro de meta para o Santos. Vai o Léo. Diego. Diego passou entre as pernas do Simplício. Léo. Chegou o Rafael atropelando. Falta do Rafael. Quatro minutos do segundo tempo. Batendo a falta o André Luiz lá atrás. Não foi onde ocorreu a falta, mas lá atrás pode. Subiu o Rafael. Lateral para o Santos. Diego deixando para o Léo. Um a um. Santos fez um a zero aos 30 minutos. Aos 46 o Kaká empatou. Maurinho. Maurinho. Pensou, pensou, pensou. Elano. Suspendeu ali para a entrada da área. Rafael protegeu porque o Léo estava aparecendo. Saiu o Rogério. Simplício. Simplício. Fábio Simplício. Reinaldo. Chegou o André. E a falta. Falta do André Luiz. Alguém anotou algum cartão aí? Não, né? Nenhum até agora. Não, nenhum. Nenhum. A bola bateu no cima. Kaká. Gustavo Nery e Kaká. Olha que bola ele meteu para o Reinaldo. Que lance bom. Reinaldo agumou. Estava se ajeitando. Legal o Reinaldo. Até a chegada do André Luiz. Fala Almeida. André com o Léo. Cinco minutos. Segundo tempo. André Luiz. Robinho. Com o peito ajetou para o Diego. De primeira para o Maurinho. Tem espaço por ali. Diego. Devolveu para o Maurinho. Cortou. Rolou para o Robinho. Gol! Golaço! Robinho. Robinho. Seis do segundo tempo. Que jogada do Santos. Bem trabalhada. Consciente. Começou lá no meio do canto com o Diego. E a finalização do Robinho. Espetacular. O Santos faz 2 a 1. Perfeita a tua colocação. Que jogada do ataque do Santos. Todo mundo participou. Isso que eu falei. Se o Maurinho souber aproveitar os passos que tem. Olha o que deu. Belo passe para o Robinho. Dominou aí. Pegou bem na bola. Não deu chance nenhuma para o Rogério. É isso que eu falei. Se souber aproveitar esse espaço. O Santos olha. Pode tirar muito proveito para aquele lado. Oitavo gol do Robinho no Campeonato Brasileiro. Gol de número 48 do Santos. Robinho também. A exemplo do Alberto. Tirou a camisa. Foi no alambrado. Comemorou junto com a torcida do Santos. Santos. 2 a 1. Maurinho com o Renato. O Santos fez o gol. E está com a bola de novo. Paulo Almeida. Está chegando de novo. Está tentando chegar de novo. Maurinho. Atravessou essa bola. Meteu para o Léo. Olha o Léo. Acreditou. Rafael esticou a perna. O detalhe só, Jota. Eu acho que o São Paulo se acha muito confiante. Estou achando o São Paulo muito tranquilo na partida. Deixando o Santos jogar. Tem que ter humildade de saber marcar também. Não é só jogar com a bola no pé. Quando não tem após-bola tem que fazer a marcação. Tem que também neutralizar a jogada do Santos. O Santos está tentando neutralizar a jogada do São Paulo. Agora o São Paulo não. Muito confiança. Isso é isso. Até excesso de confiança. Está em observação e a advertência de Roberto Viverino pelo comportamento do São Paulo em campo. Olha o Maurinho. Gustavo Nery. Santos 2 a 1. Agora o Kaká está fugindo bem ali pelo meio. Luiz Fabiano estava se mexendo. Santos cortou. E cortou bem. E olharam para o bandeiro e olharam feio lá. Já estavam querendo a marcação de impedimento do Luiz Fabiano, jogadores do Santos. Renato. Lançamento lá para o Maurinho. Chegou. Chegou. Chegou o Robinho. Olhou. Robinho. Travado por ali, Júlio Santos. Aquele dia eu manjo, Júlio Jato. Aquele elástico lá, de vez em quando eu dou. É perfeito o elástico do Robinho. Esse tem muita qualidade. Esse é um craque desse moleque. Alá, Rivelino. Que moral, Robinho. Nove minutos. Chega com a bola o Léo. Maurinho. Diego. Devolveu para o Maurinho. Santos chega de novo. Ele colocou para dentro. Ela passeou ali pela pequena área. Esse é o Léo. Meteu para a área. O Léo tirou a Meli. Chega Renato. Segunda bola é do Santos. Elano. Levantou. Tranquilidade para o Rogério. E olha que impressionante, Jota. A divisão da artilharia do Santos. O artilheiro é o Alberto com nove gols. Depois vem Elano, Diego e Robinho. Todos com oito gols. Os quatro jogadores. Alberto, Elano, Diego e Robinho. Marcaram juntos. 33 gols pelo Santos. Olha o lance do Robinho aí. Você estava me vendo. Como é bonito, né? Essas jogadas de efeito. Habilidade. Olha só. Coisa linda. E o Simon estava chamando a atenção lá dos jogadores. Alberto e Jean. Tem um desentendimento. Antes, o Ricardinho e o Paulo Almeida. Eu vou insistir na função do Júlio. O Júlio não aparece no jogo. É muito mais fácil aprender o Simplista e botar o outro Júlio Batista. Pelo menos ele vai à frente. Tem força. Tanto ele mata, como ele vai à frente. Seria uma opção também no time de São Paulo. Estava o Nery chegando bem. A chegada é boa. A bola explodiu no Alex. Escanteio para o São Paulo. E movimentação no banco do São Paulo. Técnico Oswaldo tem o zagueiro Wilson. Lateral, Júlio Paulista. Júlio Batista. Dio, Leandro e Adriano. Se quiser mexer. Escanteio aí para o São Paulo. O Simplício bateu. O goleiro não pegou nada. Fábio Costa não pegou nada. E o Jean chegou quase que faz o gol. Saiu muito mal, hein, o Fábio. Isso aí também até é admissível, né, o Júlio. Faz muito tempo que não joga. Mas tem a tranquilidade. Tem que esperar a bola fazer a curva para sair. Passamento do Léo lá para o Alberto. Amélie ficou. Rogério. Está valendo a jogada ali, hein. O Fabinho cortou, trombou ali com o Renato. O Kaká agradeceu o presente ali. Júlio Santos. Mete a bola e mal aqui para o Rafael. Correu e chegou o Rafael. Reinaldo. Vem buscar essa bola. Gustavo Neri, 12 minutos, segundo tempo. Reinaldo. Júlio Santos. Kaká. Kaká vai chegando. Ricardinho, Kaká, Luiz Fabiano. Olha o Luiz Fabiano. Saiu o Fábio Costa. O Luiz Fabiano ia fazer um golaço. Como o São Paulo chegou, Roberto Guivelleno? Chegou muito bem, Jorge. Também do Kaká. Está querendo o jogo. Melhor jogador do São Paulo, realmente. Procurando as opções. Ele que fez a jogada. Agora, que touca que deu. Agora, o Fábio saiu muito bem. Sofoco lá para o Santos. Tirando ali o Diego. Simplício colocando a frente. Luiz Fabiano chegou. Tranquilidade para o Fábio Costa. E o Leão está preocupado, principalmente, com o espaço dado ao Kaká. Ele mandou o Alexandre para o aquecimento, número 14. É volante, jogador de meio campo. Daqui a pouco vai entrar no Santos. O Leão não fez falta lá no Ricardinho. Marcou o Simon. O Ricardinho já bateu. Luiz Fabiano. Renato. Diego. Colou para o Léo. Tem o Robinho na frente. Está impedido. Pelo menos marcou lá o assistente. Agora que o Simon deu uma espiadinha lá para o Altemir Hausmann. Fez sinal de positivo. Agora está marcado o impedimento do Luiz Fabiano. O assistente 1 é o José Carlos de Oliveira. Esse que você está vendo aí. O Leão deixando com o André Luiz. Paulo Almeida. Você viu ali o Luiz Fabiano. E está vendo agora aí a câmera do impedimento. Veja como ele estava realmente impedido. Dois impedimentos para cada lado. O J.I., vai sair o Elano, número 11, no Santos. O Alexandre, o Leão pediu para você fazer o quê? Ficar no meio junto com o Paulo para ajudar na marcação. Está aí então. O Alexandre, número 14, vai entrar no lugar do Elano, número 11, para ajudar na marcação no meio-campo. Vamos ver como é que o Roberto Vivellini interpreta essa mexida do técnico Emerson Leão. É, ele pode dar até uma liberdade para o Diego. Botando outro jogador de marcação. Porque você sabe que o Elano é uma jogada diferente. O Diego tem uma obrigação de voltar. Então, ele pode liberar um pouco mais o Diego. E vai fortalecer o setor de marcação. Mas perde um jogador inteligente. Um jogador que armava muito bem por aquele lado direito ofensivo do Santos. Ele e o Maurinho. Bom, o Leão mexeu e o time dele está ganhando. Movimentação aí no banco do São Paulo, Loredo Oswaldo Oliveira ou não? Todos os jogadores que estão dispensando o técnico Oswaldo já estão atrás do gol, Jota. No aquecimento com o professor Fábio, que é o preparador físico do São Paulo. Daqui a pouco deve mexer o treinador São Paulino. Passamos de 15 minutos. Passamos de 15. Vai bater o André Luiz. Diego. Veja a marcação ali do Júlio Santos no Diego. Léo. Chamou o Júlio Batista. Bola colocada, enfiada lá para o Robinho. Você viu ali, por um outro ângulo, o gol do Robinho. E vai sair o Júlio Santos no São Paulo. E vai entrar o Júlio Batista, 15. Aí a formação do Loredo. Simplício. Boa bola para o Ricardinho. Está de frente. Escapando do Paulo Almeida. Está chegando o Gustavo Nery. O Alexandre, na primeira participação, cortou e o Maurinho está com ela. E agora o Maurinho deixou o Alexandre numa fogueira danada ali. Kaká. Desarmado por baixo pelo Paulo Almeida. Esse é o Léo. Santos 2, São Paulo 1. Renato. Aí o Léo. Estava na marcação ali o Rafael. André Luiz colocou lá na frente. Jean. Diego quase pega. Ricardinho. Hum, a bola acertou a cabeça do Júlio Santos. Alexandre. Maurinho. Diego. Tem o Júlio Santos na frente dele. Gustavo Nery também está por ali. Diego levantou. Conseguiu descolar um cruzamento. Robinho. Colocou lá dentro para o Alberto. Olha o Robinho. Dividiu. Tocou de cabeça para o Alberto. Tiro de meta. E a alteração aqui confirmando, Loredo. Saindo Júlio Santos, camisa 5, entrando Júlio Batista, 15. Jota, e um pouco antes do Júlio Batista entrar, porque a súmula fica aqui do lado do Banco do Santos, né? O jogador de São Paulo tem que atravessar todo o campo para assinar a súmula antes de entrar em campo. Então o Leão perguntou para o Júlio Batista, o que é que você vai fazer em campo? E ele falou para o Leão, não posso te dizer. E abriu um sorriso. É, é que a inscrição eu estava pedindo, né? Aí, pelo menos, deu outra dinâmica. Você recuou um pouco o sincrito. O Júlio, ao mesmo tempo, tem forças ofensivas, não tem qualidade muito técnica, mas é um jogador que também chega bem. E ele também volta para marcar. Ricardinho ali amarrando a chuteira, tá aí o Leão. Estamos com 19 minutos do segundo tempo, 2x1 para o Santos, aqui na Vila. Ricardinho, Kaká. Chegando o Rafael. Chegou de pé direito, levantou Luiz Fabiano. Chegou Júlio Batista na primeira participação. Apareceu como atacante lá o Júlio Batista. Esse é o goleiro Fábio Costa. Subiu o Simplício. André Luiz. Tacou a bola o Léo. Passamos de 20. O bola explodiu no Reinaldo e não saiu. Reinaldo vai atrás dela. O Léo chega. O assistente, José Carlos Oliveira, estava levantando ali. O Simon está confirmando a falta do Reinaldo. O que você está vendo aí o lance? Fábio Costa sai jogando com o Léo. Dois para o Santos, um para o São Paulo. Paulo Almeida, capitão do time. Com a faixa de capitão ali. André. Jean. Júlio Batista foi para dividir duas vezes. Perdeu para o Paulo Almeida. Diego. Júlio Batista na frente dele. Diego. Paulo Almeida. Atravessa essa bola e transfere tudo lá para o Maurinho. Levantou para o Renato. Desviou. Alberto ajeitou. Diego bateu. Gol do Santos. Diego, 21 do segundo tempo. Uma costurada do time do Santos ali dentro. E o Diego finaliza, coloca no canto. O Santos faz 3 a 1 no São Paulo. É brincadeira. Novamente é onde, João? Estou cantando a bola desde o início. O Maurinho novamente. Ele aproveitou novamente. Olha lá, o Diego teve que ir abraçado. Porque o vazio, o buraco que existe lá é coisa incrível. É o início do jogo. E está aí o Santos. Bem o Santos. E merece o resultado, principalmente no segundo tempo. Porque está apresentando o São Paulo. Praticamente não chega mais, né? Jota. Gol do. Depois do gol do Diego, o técnico Oswaldo de Oliveira chamou o Jorginho Paulista. O lateral esquerdo, Jorginho Paulista. Camisa 4. Vai entrar daqui a pouco no São Paulo. E foi o gol de número 9 do Diego no Campeonato Brasileiro. Também é artilheiro do Santos ao lado do Alberto. Gol de número 49 do Santos. Um detalhe, hein, Jota. O Léo, lateral esquerdo do Santos, pediu para sair. Só que o Leão pediu para o Léo aguentar mais um pouco. Está doendo o tornozelo do Léo. É, já estava difícil a vinda dele para o jogo, né? Agora voltou a doer. Simples. O Cedão do Santos faz um carnaval aqui em novembro. 3 a 1. Rafael, chegando o Júlio Batista. A chegada é boa, Fábio Costa. Paulo Almeida deu uma travada ali quando chegava o Júlio Batista. A bola ficou abortecida para o Fábio Costa. Por enquanto, se o São Paulo quiser chegar à semifinal do campeonato, vai ter que vencer por dois gols de diferença no Morumbi. Simples. E a alteração no São Paulo, sai Gustavo Neri. Gustavo Neri 6, entra Jorginho Paulista 14. Aí o Jorginho Paulista, número 14, entrando. A torcida do Santos incendeia aqui a Vila Belmira, hein? E o Gustavo Neri no banco ali. Renato. Olha o Renato tentando colocar na área. Colocou na área Jorginho na sua primeira participação. Está frio ainda. E o preto está no aquecimento, número 13, porque o Léo vai sair. O Léo ainda está pedindo para o Léo ficar mais um pouco, para tentar ficar só na defesa sem apoiar. Mas está dolorido. O tornozelo do Léo não deve continuar. E o preto está no aquecimento. Jorginho Batista. Chegou o Alexandre. Jorginho Batista apertou. Tem falta ali. Ele está caído aí e está ouvindo um recado do Léo. O Léo aproveita todo momento para passar recado. É só o jogador, algum jogador do Santos chegar aqui perto da linha lateral, perto do banco, que ele já passa o recado. O São Paulo do André Luiz não encontrou ninguém. É tiro de meta lá para o São Paulo, que vai perdendo aqui na Vila. Está aí o Jorginho Paulista no detalhe. E aí o Oswaldo Oliveira. Ricardinho. É aquele outro detalhe também. Mexe um pouco na frente. Está perdendo o jogo. Vou botar lá. Vai tentar acertar lá. Até agora não acertou. Então tem o Reinaldo, o Fabio Luiz também, não sei se não estiver bem. E tem jogadores também lá. Tem o Leandro, tem o Adriano. Tem o Opsônia do banco. Em termos ofensiva também. Para mudar um pouco. Tem a maneira de jogar no time de São Paulo. E o Robert também está no aquecimento. Robert daqui a pouco vai entrar no Santos. Rafael deixando com o Reinaldo. Passamos de 25, segundo tempo aqui na Vila. Robinho cortou a bola do Simplício. Diego. Júlio Batista tentou fazer falta por trás. Diego. Júlio Batista foi por baixo. Amélie. Jean. São Paulo com Júlio Batista. Andou lá na frente, só tinha o Luiz Fabiano. Reinaldo. Desarmado pelo Paulo Almeida. E agora os dois se estranham. Paulo Almeida e Reinaldo. Agora que o Simplício percebeu. Agora o Simplício vai lá. E o Diego pediu alteração, viu, Jota? Não vai dar para o Diego não sentir uma contusão aí no último lance? Vai entrar o Robert, número 17. Esse lance que a gente está vendo aqui, ó. Júlio Batista foi por baixo. E o Diego foi para o chão. Bom, então o Diego sai. É isso, Saneiro? É isso. Não vai dar não para o Diego. Está saindo a camisa 10 no Santos. Eu acho até que o Diego já ia sair, viu, Jota? Porque o Robert estava no aquecimento antes do Diego se machucar. Então o Robert, número 17, vai entrar no Santos. Concordo com você. Eu acho que ele ia tirar porque é uma boa opção. Um jogador com muita experiência. É um jogador que segura a bola, tem um bom passe, vai para cima. Realmente eu acho que o Leão está correto em colocar agora, nesse momento, o Robert. Apesar que o Diego hoje fez uma boa partida, Jota. Se movimentou, primeiro, procurou jogar, que é muito importante. E essa cobrança da torcida fez efeito. Mexeu um pouco o garoto. Jota. Moreno. E nessa parada, o técnico Oswaldo de Oliveira chamou o Kaká aqui, pertinho do banco, e passou o recado. Não podemos tomar mais gol. E a gente estava revendo aqui a jogada do Júlio Batista no Diego. Primeiro ele foi no carrinho, visando até a bola. Mas depois, quando caía, já aproveitou para dar uma pancadinha no Diego ali, o Júlio Batista. Olha o Robert aí. 27 minutos do segundo tempo. Portanto, entrou o Robert no lugar do Diego. Você está vendo aí o Robert e o Ricardinho aí em primeiro plano. Bateu o Simplício, levantou. O Kaká estava subindo ali no meio da defesa do Santos. Tiro de meta para o Santos. Veja a bola do Simplício. O Kaká subindo ali no meio e colocando para fora. Interessante esse recado do Oswaldo, do Kaká, dizendo para não podermos tomar mais gol. Mas fazer gol também não tem uma preocupação. E o detalhe, devia pensar isso antes. Antes do jogo, armar um esquema até, em termos mais defensivos, que eu falei. Existe muita confiança nesse time de São Paulo, que também tem qualidade lá. É o melhor time do Campeonato Brasileiro, é. Mas tem de saber marcar também. E não tem essa humildade de marcar. Olha o Santos. Cada dividida é um prato de comida. É verdade. Olha o Robert. Entrou agora no jogo. Colocou ali para o Vabinho na entrada da área. Xúlio Batista tirou dali. E tudo pelo lado esquerdo do time do São Paulo. Ele também não corrigiu nada. Lá está uma avenida, está um buraco. Paulo Almeida. A gente tem com a perna ali o Jean, Simplice. Volta a bola para o Maurinho. Paulo Almeida. Jorginho Paulista fez falta no Paulo Almeida. O Simon viu e marcou. E marcou. Olha o Paulo Almeida aí, olha. Está pedindo para a galera subir mais do que ela já está. Impossível. O Santos vai sair daqui hoje sem voz. Está lá o Robert. 3 a 1 para o Santos aqui na Vila. Robert colocou lá para dentro. Rogério tira. Volta para o Robert. O Maurinho está passando. Para ele a bola. Lateral. O oitavo colocado na fase de classificação. Vai ganhando da melhor campanha até aqui. O São Paulo. Kaká escapando. Chegou na bola o Alex. Desarmou limpamente. Colocou para fora. Espanteio para o São Paulo. Bola para a área. Atenção. Perigo. Sobrou para o Amélie. Dominou mal. Cabinho. Chegava o Rafael. Júlio Batista. Escapou o Reinaldo. Atenção. Caiu. Chegou o Kaká. É outro escanteio para o São Paulo. E o Reinaldo pede pênalti aí para o Simon. Você está vendo de novo aí o lance. E o Oswaldo passou para o Ricardinho cobrar escanteio. Fechado. Que o goleiro está saindo mal do gol. No detalhe você estava vendo ali o lance. Levantamento para a área. Atenção. Subiu a Amélie. Tirou dali o André. Léo. 30 minutos. A bola do Léo escapou. Está caído o Jorginho Paulista. Vamos ver aqui o lance do Jorginho Paulista. Torceu o tornozelo. O Rob até foi visando a bola. Mas torceu o tornozelo. Ele está até pedindo já para sair. Você pode reparar ali. Torce o tornozelo. Feio, hein? Observou bem, Rival. Eu estou aqui perto do lance. O médico do São Paulo já está atendendo. E realmente o Jorginho está até chorando. O Jorginho Paulista. Está pensativo aqui o Zó de Oliveira. Porque já pediram substituição para o Jorginho. Agora o cartão amarelo ali para o Robert. E ele no banco ele tem um zagueiro que é o Wilson. E depois dois atacantes, Dio e Leandro. E um jogador de meio de pouca marcação que é o Adriano. É, ele pode colocar. Fazer o 3-5-2 que é uma opção que ele tem. Botar três zagueiros. Aí liberar um pouco. Então ele fica com três zagueiros. É a opção que ele poderia ter. Ou se coloca aí um homem, um Adriano. Arrisca um pouco mais e põe o Simplício para jogar pela lateral esquerda. Sei lá. Essas são opções que ele tem. Mas eu optaria no 3-5-2 agora. É, e ele chamou, Riva, justamente o zagueiro Wilson, camisa 13. E deve mandar o Fábio Simplício para a ala esquerda. O Jota, e no lance com o Jorginho Paulista. Saiu o primeiro cartão do jogo para o Robert. Cartão amarelo. E justamente o Robert que estava pendurado. É o terceiro. Não vai jogar a segunda partida contra o São Paulo lá no Morumbi na quinta-feira. Três para o Santos, um para o São Paulo. 33 minutos do segundo tempo aqui na Vila Belmiro. Mata-mata do Brasileirão. Primeira rodada na fase quartas e final. A gente está revendo aqui o lance do Jorginho Paulista. O Robert chegou, derrubou, ele caiu mal. Tomou cartão o Robert e o Jorginho está fora. Simplício. A roubada de bola do Alex. Aí o Léo. Tirou Simplício. Renato. É na direita o jogo do Santos. É lá na direita. E a bola chega no Maurinho, olha lá. Se arrumou, levantou. Renato subia. Júlio Batista tirou. Aí o Léo. O Sérgio do Santos está pedindo mais um. Léo coloca na área. Tirou Jean. Maurinho. Alexandre. Fez bem a jogada do Alexandre. Tem o Maurinho na direita. Ele vai aproximando. Robert. Alexandre. Jean. Poloca para fora. Tem muito sapato, chinelo ali na área do Rogério C. Tem muita coisa lá. Já retiraram quase todos ali. Ainda tem. Fechadíssimo Rogério com ela. Reinaldo. Pegou Paulo Almeida. Rafael. Reinaldo. Rafael. Robinho roubando. E tomando a falta ali o Robinho. Júlio Batista. Reinaldo. Paulo Almeida. Júlio Batista. E confusão que estava ali no meio. Confusão mantém a tranquilidade desse garoto Alexandre que entrou. Porque ele é tranquilo. Ele está fazendo o momento certo com a perninha a zero. Entrou muito bem na partida o Alexandre. Simples. Chegou o Robert. Simples. Vai trazendo a bola ali pelo meio. Evitou de novo o Robert. Essa bola é louca Reinaldo. 36 minutos do segundo tempo. Ricardinho. Paulo Almeida desarmou. Reinaldo brigou. Esse é o Luiz Fabiano. Travado pelo Léo. Escanteio para o São Paulo. É impressionante a disposição do jogador do Santos. Que raça. Que disposição estão esses jogadores. Ricardinho para bater. Mais um escanteio para o time do São Paulo. Colocou lá dentro. Tirou o André. Chega a Melli. Simples. Manda para o Ricardinho essa bola de primeira. Tenta colocar na área. Renato. Bela jogada. Alberto. Vai trazendo aqui pelo lado esquerdo o Alberto. Olhou lá do outro lado. Colocou lá para o Maurinho. O Roberto está na frente. O Maurinho vem fechando. Alberto. Robert. A Melli. Maurinho. Levantou para o Alberto. Subiu a Melli. Chega Renato. Robinho. Robinho. Enjoado. Foi para cima. Buscou o fundo. E saiu com a bola. Olha. Marcação. Boa! E aí. Marca uma falta ali agora, o Kaká tava tentando escapar com a bola. Davos Eugênio Simon, Simpli se ajeitando ali pra bater. E o Leão olhou pro Léo e perguntou, e aí, tá doendo ou não tá doendo? Ele falou, tá doendo sim, vai continuar ou não? Aí o Léo respondeu, você é quem sabe. Aí o Leão deu risada. Mas a dor é do Léo. Alberto. Marcada a falta ali do Júlio Batista, do Alberto. Pegou ali o Simon. São Paulo tá quadrado, acho que o Santos irá aproveitar o momento, as estabilidades. São Paulo não chega mais, chega muito pouco, não cria. E o Santos é esse contra-ataque. Se caprichar esse contra-ataque, pode complicar para o time de São Paulo. Vai ter que ter tranquilidade pra saber usar esse contra-ataque. Paulo Almeida tava errando o lance ali no meio, acabou se recuperando. Aí no detalhe pra você, o jogador que acabou de entrar. Tá marcando ali. Essa bola pra quem chegar primeiro. Chegou o Rafael. O Léo não alcançou. Júlio Batista. Paulo Almeida. Maurinho. Robert. Simplício de ladrão. Mas quem fez a falta não foi o Simplício. Na interpretação do ato foi o Wilson, né? O número 13 do São Paulo. Esse Paulo Almeida também, que é mais importante para o time de São Paulo. Esse momento, capitão, garoto com uma personalidade impressionante. Olha que chegadouro, tem chegadouro, tem cara feia, põe respeito ali mesmo. Tem uma colocação, taticamente, o jogador importantíssimo. Falta do Rafael agora no Robinho. Simão tá chamando ele de lado ali pra mostrar o cartão. Vai ser o segundo cartão do jogo. O primeiro foi pro Robert. Um pro São Paulo, um pro Santos nos cartões. Você tá vendo aí como foi a falta do Rafael no Robinho. Leão tá pedindo pra colocar a bola no Robinho, porque o Rafael tem amarelo. Ele quer forçar a jogada em cima do Robinho. Aí o Léo. Renato. Alberto. Amélie. Ricardinho. Maurinho chegou. Renato. Quarenta minutos. O que parece é que o São Paulo tá ganhando o jogo de 3 a 1. 3 a 1. E o Santos perdendo o jogo, buscando o resultado. Impressionante. Como o São Paulo tá apático, foi apático até aqui. Falta do Júlio Batista. Agora você tá vendo aí o Rafael que tomou o cartão. Quem chegou agora pra ajeitar a bola foi o André Luiz, hein? Tá aí o Rafael. Vê o Júlio Batista que fez a falta. E ele pega forte, hein? Bate forte o André. Rogério Senna e vai arrumar a barreira. 41 do segundo tempo. 3 a 1 para o Santos aqui na Vila. Mais alguma observação ali o Rogério Senna? Tem 4 na barreira. Aí o Robert no detalhe. Tomou posição o Robert. Mas é o André que bate. Rogério. Sai jogando ali pelo meio. A dificuldade ali pro Wilson. O Santos tirou proveito. Chega Jean. 42. Améli. 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 Vem a bola para o Wilson. E olha só o público. 18.617 pagantes aqui na Vila Belmiro. 263.359 reais a renda. E olha só o público. O Léo aplaudidíssimo pela torcida do Santos está saindo, finalmente aguentou até onde pôde. E está entrando o preto, número 13 no time do Santos. Olha o torcedor do Santos ali, você viu. Já fazendo ali a sua graça, fazendo a sua alegoria ali. Comemorando esse placar de 3 a 1. Preto entrou, saiu o Léo. 43. Vai terminar o jogo na Vila. O oitavo colocado vai ganhando do primeiro. Ricardinho. Ricardinho colocou na frente para o Wilson. Chegou. Tirou na lua, Alex. Vem a bola para o Simplício. E o que é esse Campeonato Brasileiro, hein, Jota? Antes do jogo, o Leão falava o seguinte, que o Santos caiu de produção nas últimas rodadas. Mas isso não importava, porque agora o campeonato começava de novo, começava do zero. Ricardinho. Júlio Batista. Marcado ali pelo preto. Paulo Almeida também. O preto tirou dali. O Robinho vai sair com ela. Evitou, evitou. Evitou. O Amélie foi por baixo. Ficou com a bola o Amélie. Falta do preto agora. Cartão para ele. Isso é recorde do preto. Faz um minuto que ele está em campo, hein. E não vai jogar a segunda partida, porque estava pendurado. Fez a falta, já tomou o amarelo. É o terceiro. A exemplo do Robert também não vai jogar a próxima partida. Olha. Um minuto em campo. Nem isso deu. Tomou cartão. Mais dois minutos, Jota. Caiu preto no detalhe para você. Vamos a 47, então. Duas bolas em campo. Quer dizer, a segunda bola em campo. Levantamento lá. Correndo atrás da bola o Amélie. Maurinho marcando. Olha o jogueiro do São Paulo lá, fazendo uma mágica ali. Kaká. Simples. Passamos de 45. Kaká. Vem a bola aqui para o Rafael. Se arrumou. A bola desviou no preto. Fábio Costa tranquilo. Vai terminar na Vila. Grande resultado para o Santos. Vai fazendo 3 a 1 no São Paulo. Pessoalmente, o que fez no segundo tempo, fez que mereceu o Santos. Realmente, já no primeiro tempo, já tinha falado do jogo. Para mim, me agradou muito mais o Santos do que o São Paulo. São Paulo não tem uma boa partida. O segundo tempo, então, foi péssimo o time do São Paulo. E parabéns ao Santos. Que disposição. Que garra teve. Acho que o São Paulo, muito a parte. Muito confiante em si. Tanto é que o treinador, chegou o momento, entrou, chamou o Kaká e falou, não podemos tomar mais gol. Mas também criar para fazer gol, também não falou, né, Jota? É, ao invés de vamos fazer os gols, não podemos tomar mais. Foi sintomática, né, a declaração do Oswaldo Ligueira. Bola para o preto. Estava desatento o preto. 46 e 30, vai terminar na Vila. Na próxima quinta-feira, no Morumbi, o jogo de volta. Agora o Santos é que tem a vantagem. Olha o Kaká. Tira dali o preto. Vem a bola para o Wilson. Vai acabar o jogo. Vai apitar o Simon. Tira dali o Palomir. Dá pita, Carlos Eugênio Simon. Termina o jogo na Vila. Festa do torcedor do Santos. Três para o Santos, um para o São Paulo.